Dilma é melhor para as mulheres porque, nas palavras dela, ela prioriza as políticas para as mulheres. Não só pelas mulheres, é que as mulheres nunca deixam seus filhos para trás, sejam homens ou mulheres. Isso significa para nós que todas as políticas públicas levam em consideração as necessidades específicas das mulheres. Por exemplo, o combate cotidiano à violência contra a mulher. Nós tivemos nesse processo um fortalecimento da lei Maria da Penha e hoje temos as casas da mulher brasileira para acolher e encaminhar essas mulheres. Mas mais que isso, nós temos nos postos de saúde o atendimento àquelas mulheres que foram vítimas de agressão, que foram vítimas de estupro e temos um atendimento condigno. Dilma foi valente o suficiente para enfrentar as forças reacionárias que não queriam que as mulheres tivessem esse tipo de atendimento e a possibilidade de registro. Nós somos a favor de Dilma e achamos que as mulheres têm sim que votar em Dilma porque ela é melhor para as mulheres, também porque nós temos as vacinas do HPV dentro dos postos de saúde. Porque nós temos a vacina, a pílula do dia seguinte dentro dos postos de saúde. Ou seja, nós temos não só o maior número de escolas, o maior número de incentivos à participação da mulher na educação e na cultura, mas nós temos um atendimento à saúde, nós temos políticas públicas com gestão democrática, com controle social estimulado pelo Estado. Então, Dilma é a melhor candidata para as mulheres porque tem sido a melhor gestão pública nesse país para o conjunto do povo brasileiro.